E aí nós vamos fazer assim, nós vamos te dar agora uma dica especial. As férias estão aí, já está de férias, mas se você tem um animal doméstico, cachorro, gato, coelho, cobre, o que for, né? Tem muita gente, inclusive, que tem animais exóticos e tudo, que ficam em casa. Então a preocupação, como é que faz? Leva o animal junto, não leva, vai para um hotelzinho. A gente preparou aqui uma matéria para você saber absolutamente tudo a respeito das coisas que você pode fazer para ter férias tranquilas, rodou. Parar de comer quatro horas antes da viagem. E se forem desses que enjoam, podem tomar um remédio indicado pelo veterinário. Água é importante dar, mas sempre moderadamente, porque a água também pode fazer com que o animal enjoa. O dono tem que parar de vez em quando para os cães fazerem as necessidades. Se forem de ônibus, os animais têm que ser levados em caixas apropriadas. Mas não é qualquer um que pode ir, não. Ele viaja dentro do ônibus, por isso que tem que ser animais pequenos. Um detalhe importante. O dono tem que levar a carteira de vacinas e um atestado de saúde assinado por veterinário. É isso que faz a Ceci na hora de viajar. E aí a gente acaba viajando sempre junto, tanto para trabalho quanto para férias. Nicole está acostumada com o avião. Vai numa caixa de transporte, só que ao lado da dona, que paga outra passagem para a gata. Em geral, no avião, os animais vão num compartimento com temperatura ideal reservado para eles. Não é o espaço das bagagens. Agora, se o dono não puder levar, o animal pode ficar num hotel. A diária varia de 30 a 50 reais, dependendo das instalações. Algumas dicas. Cheque o local bem antes. Veja se ele tem boas instalações, funcionários cuidadosos e um veterinário 24 horas. E com o animal, tudo tem que estar em dia. Ele precisa estar com um antifugas em dia. A gente também pede uma vermifugação. Na mara do cachorro, não podem faltar a ração que ele gosta e os produtos pessoais. Inclusive uma peça com o cheiro do dono, para evitar o estresse da saudade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto